Fala Caronas, fala você que está na audiência aqui no UOL. Está começando o Carona para você ver comigo, gente. As novidades que a gente vai mostrar por aqui. Coisa que está chegando, né? Somente em agosto, mas é a Shark da Biodia. Eu estive no México e você vai acompanhar comigo. E tem mais também, o T-Cross. O Luciano Dó faz uma participação aqui no Carona e traz para a gente ver um pouco mais do T-Cross. Eu vou chamar sabe o que para você ver? Essa dica de oficina que vai estar com a gente. Você sempre dá uma dica legal e você acompanha aqui no Carona. Vamos comigo porque tem a Biodia Shark e tem uma entrevista bem legal aí com o Alexandre Baldi, que é conselheiro da Biodia. Vamos juntos ver. Picape Shark da Biodia. Você imagina que vai chegar ao mercado brasileiro aí entre agosto e setembro essa picape em duas versões, a GL e a GS, como elas foram apresentadas aqui no México. Faixa de preço, o que é que você acha que vai rolar por aí? 430 cavalos de potência, três motores. Uma combinação do motor a combustão, 1.5 turbo na dianteira com o elétrico, dá aí umas 230 cavalos e lá atrás o elétrico com 203. Uma picape que rende, mas rende muito, gente. Uma autonomia que na China, onde ela é feita, gera aí 830 km. Como é que vai ser isso no Brasil? Então a gente vai contar porque vai ter aquela conversa do Inmetro que baixa tudo e a gente encontra. Mas está aqui a Shark com visual frontal aí que remete a F-150 Lightning. Pode ter certeza que esse LED aqui, gente, chama atenção e traz uma impressão visual muito bacana. Aliás, eu já escolhi na cor branca o melhor detalhe da Shark, tá bom? E a gente vai ver porque no frontal o nome BYD estampado é um outdoor nessa grade. Praticamente toma toda a parte da grade e você já anota por aqui. Essa câmera simboliza a parte do conjunto de câmeras desse carro. Porque a gente, a visão é maior do que 360 graus. Porque ele olha todos os planos, mais planos frontais e de traseira. Ou seja, no off-road você vai servir, mas como vai servir muito pra você. E o que é que eu tenho que contar dessa Shark aqui? Que vai rolar test drive ainda, mas as impressões são visuais. E depois pra você sacar o que está montado aqui numa pista off-road bem suave, aí dentro do, aqui dentro do Centro de Convenções de Santa Fé. Então enxerga. Rodagem 18 polegadas. Ela entrega aí um pneu que, a princípio, está no uso urbano. É isso que você vai ver. Gosto dessa pegada do estribo também. Esse estribo casou com o design e acertaram. Santo Antônio é uma peça que eu sempre descarto nas picapes, tá? Mas esse até que veio bem estiloso. Diferente. Nessa carenagem lateral. 835 litros é o que a caçamba entrega aí de capacidade. Mas vai a 2.500 de reboque. Então tem espaço de sobra pra gente se encontrar e ver. Os ganchos estão por aqui pra gente dar uma amarrada no que você precisa levar. Até sentir falta de um pouquinho mais de gancho, tá gente? A iluminação em LED aqui são duas luzes que a Biodi não economizou nisso. Ou seja, à noite você vai conseguir fazer uma leitura da caçamba. E essa parte aqui do estribo, que é bem usada na F-150, ficou muito legal, hein? Mas muito legal mesmo. Gostei demais porque isso facilita no acesso da tampa. Gosta dessa assinatura em LED que se parece um X-Man na traseira? Ficou bonito. Eu acho que sim. Então a picape que tem um porte aí, quando você olha pra ela, na caixa do Amarok, porque por dentro, acho que são 3,30, 3 e um pouco mais. Por fora, a picape que passa dos seus cinco fáceis e entrega um visual bem robusto. Mas robusto com força, gente. Com força mesmo. Tampinha do combustível aqui, ó. Que você vai abastecer. Essa tomada já é muito legal. A Tesla usa muito nos Estados Unidos. A Ford passou a usar também. Você tem uma tomada rápida. É lógico que eles vão aqui fazer adaptação para a tomada utilizada no mercado brasileiro. Tá? É uma tropicalização fácil. Então você tem uma assinatura em LED também da energia. E vamos lá dentro pra gente mostrar como é essa picape. Então a gente tem um acabamento muito legal aqui. Mas olha, gente. Até pro alto-falante, tá? Os botões. A bancada elétrica. Saca aí. E aqui, quando você entra, eu sinto falta do suporte de apoio que eles têm ali do outro lado. Mas eu me agarro aqui ao volante. Já tô mostrando essa leitura da câmera porque ela dá um 360, mas tá dando o ambiente lateral. Dá uma exibição lateral. Tô fechando a porta aqui pra que a gente tenha um controle visual legal. Então, a tela mágica tá aí na cara. Ela sobe e desce e me traz as informações que eu sempre preciso, né, gente? Aliás, até voltar aqui e falar dessa tela. Depois que eu mostrar o cluster aqui com um pouco mais de 10,25, acho que é isso. Vou ligar o tamanho do cluster. Eu tenho um volante também muito legal. E quando eu volto aqui à tela, entrega os apps CarPlay e internet dela, do sistema. Ou seja, você não tem que compartilhar nada do seu smartphone. Vai estar disponível a internet dedicada, tá? O Head Up Display aqui na frente, ele gera, sem dúvida alguma. Você tá achando que é um protetor solar, alguma coisa assim? Não. Isso aqui é quando você liga e faz um karaokê à bordo. Pra divertir a turma. Então, eu posso brincar de cantar aqui com vocês. Cantei, cantei. E ver como é isso aqui, gente. O Start Stop, os botões, esses gatilhos são bem legais. Gostei demais, porque ela tirou aqui da frente do painel, tá? Trouxe uma alavanca aqui, P, Re, Note Drive. Os modos de condução também estão aqui. Você tem um carregador de indução de alta potência, tá? Eu posso escolher o Drive Mode aqui. Quais os modos de condução? Esportivo, normal. É bem minimalista isso, mas funciona. Eu tô achando bem legal isso. E aqui também, o todo terreno, hein, gente? Olha o que você faz aqui pra poder viver o mundo do todo terreno do BYD Shark. Um acabamento de volante muito bonito. Generoso, opcional. LED sobre o toque. Nada de teto solar, tá? Isso é uma exclusividade da própria Nissan. Portanto, tá aqui um pouco da Shark, da sua força, dos seus cavalos de potência, dos seus 60 kg de torque, um pouco mais. E aqui eu vou mostrar pra vocês, com esse cartãozinho aqui, gente, eu vou contar uma história bem legal. Tá bom? Analisa aí, porque... É aqui, ó, que eu ligo a picape, que eu faço com que o controle venha pra minha mão. Mas é muito fácil, né? Porque isso, a BYD também tá disponibilizando na gama alta, né, dos seus carros de Brasil. E a gente vai acompanhar pra ver. Acho que você tá gostando dessa matéria, desse papo e dessas infe. Nosso desejo é lançar a picape BYD Shark no Brasil, no segundo semestre. Muito queremos que seja no mês de agosto. Nosso objetivo, dado as questões regulatórias locais, nós estamos levando toda a documentação, toda a comprovação, né, pra que a gente possa dar entrada o mais rápido possível. Agora, globalmente, a BYD Shark já é conhecida. E o nosso desejo é levar ao consumidor brasileiro o mais rápido possível pra ter essa experiência. Fazia tempo que eu não pegava uma correia dentada assim, gente, na palma da mão. É algo que a gente pouco se preocupa, inclusive, né? E a tecnologia hoje abre muito espaço pros carros que têm corrente de comando, correr banhada a óleo e aqui a correia dentada. Marcelo Silva, qual é o período de troca de uma peça como essa que pode dar um galho gigantesco pro motor, né? Conta aí, vem pra cá. É isso aí, Jorge. Vamos falar aqui da correia dentada. A gente precisa sempre seguir o manual do proprietário. Cada motorização tem a sua indicação de troca e é o item que muitas vezes não dá sinal. Quando você vê, vai precisar da partida no veículo, travou o motor e leva danos muito sérios no motor com custo muito alto de reparação. É por quilometragem ou não? Então, nós temos a questão da quilometragem e o tempo, tá? E a cada revisão, ela precisa ser verificada. O estado dela, bem como o tensionamento. Isso depende de carro a carro ou tem um parâmetro pra isso? O carro de todas as marcas, por exemplo, é mais ou menos um parâmetro semelhante? Tem uma variação muito forte, Jorge. Às vezes, temos motores de 60 mil quilômetros, de 90 mil quilômetros, de 120 mil quilômetros. Então, por isso que eu sempre enfatizo de a cada revisão ser visto e também seguir as orientações de manual do proprietário. E essa polícia? Então, aqui é o rolamento tensor. Muitas vezes a gente só pensa em trocar a correia e não prioriza a troca do rolamento tensor. Ele é de vital importância porque ele vai fazer com que ela esteja sempre tensionada, funcionando bem. Isso aqui é uma casadinha ou você tá querendo vender o rolamento tensor pro cliente? Olha, você checa antes. Conta aí, conta pra mim. Não, Jorge, é uma casadinha. É um conjunto. Você troca hoje a correia dentada, rolo tensor. É preciso trocar também os parafusos hoje, que são autotravantes. Quando você dá um torque, você folga. Se for reaproveitá-lo, ele não vai pegar mesmo o torque, não garantindo a segurança do reparo. E um serviço como esse custa quanto, Marcelo? Porque é importante a gente dar a dica da prestação de serviço. Você tá falando muito bem com o Luciano Eldorff, que tava nesse exato momento fazendo uns stories da gente aqui pra acompanhar. Você tá seguindo a gente no carona, tá vendo que a gente tá trazendo as matérias pra vocês. E dica de mecânica aqui é um negócio que não pode faltar. E, Marcelo, conta quanto custa esse serviço aí. Jorge, nós temos um serviço hoje, troca do conjunto de correia deitada, péssimo de obra, a partir de 600 reais. Dependendo do motor e do grau de complexidade. É, isso é importante. Você tem que anotar um valor de referência, pode chegar a isso e fazer com o seu mecânico de confiança, procurar uma loja especializada, procurar uma concessionária, e aí você vai ter o serviço. A ordem certa aí, sem querer tapear ninguém, é trocar o conjunto completo. Sempre trocar o conjunto completo. Importante. A gente acompanha agora a onda. E que onda é essa? Do T-Cross 2025. Fala, pessoal! Ao meu lado, T-Cross 2025, um dos SUVs mais vendidos no mercado. Recebeu atualizações, principalmente na parte dianteira, que eu vou detalhar daqui a pouco. Também na traseira, agora é full LED em todas as versões. E também recebe alterações aí, importantes na parte da cabine. Vamos conhecer? O Volkswagen T-Cross foi o primeiro SUV da marca feito no Brasil. E ao longo dos últimos cinco anos, o T-Cross foi um produto estratégico. Ele é um dos mais vendidos do segmento de SUVs e chega agora renovado na linha 2025. O facelift modernizou o primeiro SUV da marca alemã, que chega ao mercado com visual renovado e melhorias em seus equipamentos. Se liga aí! E aqui por dentro, pessoal, aqui dentro da cabine, o que é que mudou? Está mais requintado o ambiente, tem alguns detalhes bem interessantes também. Aqui na central, a multimídia recebeu um destaque. A gente tem também um detalhe da costura do banco, está em um tom verde claro para chamar atenção. E o ponto mais importante é que a Volkswagen escutou as críticas aí dos clientes que reclamavam muito do excesso de plástico aqui dentro da cabine. Então, algumas partes foram trocadas por um material um pouco mais soft, um pouco material com outra textura. Como, por exemplo, aqui na frente e também nas portas. Isso daí, ponto para a Volkswagen que mudou essa reclamação, né, gente? Que excesso de plástico dentro da cabine, ninguém curte. Fala, pessoal! Hora do test drive por aqui. A versão que eu já apresentei para vocês, essa é a 200 TSI. Deixa eu só ficar atento aqui para não perder a entrada. É aqui mesmo. Isso. A versão que eu já apresentei para vocês, ela que tem é 1.0 turbo, são 128 cavalos de potência e é a primeira versão, a versão de entrada, como a gente falou. Bom, não muda muito, a motorização é a mesma, mas o que eu falei para vocês também do ajuste do banco, dá para a gente sentir um pouco desse banco mais firme, como a gente estava comentando agora há pouco aqui, mas nenhuma mudança. Pessoal, agora falando de visual também, na parte traseira, essa barra que agora fica toda iluminada, como a gente está mostrando no detalhe, ela à noite fica bem interessante, dá aquele ar bem mais conectado, mais moderno, alt-cross. E falando em versões, nesse primeiro momento são três versões, tá? 200 TSI, tem a Comfortline 200 TSI e a Highline 250 TSI. Lembrando que todos esses acessórios aqui, tá gente, eles não são, não fazem parte dessa versão, que é a versão de entrada, eles aí podem ser adquiridos à parte. E tem várias opções bem legais para deixar o carro com o ar mais aventureiro. As opções de motorização foram mantidas, tem a 200 TSI e 250 TSI. A primeira versão aí é 1.0 turbo e gera 128 cavalos de potência. E a versão topo de linha, a Highline, ela continua sendo oferecida exclusivamente com 250 TSI. A motorização é 1.4 turbo flex, que vai entregar 150 cavalos de potência. T-Cross 2025 ganha em conforto, equipamentos a bordo, visual também, deu essa atualizada, deixou o carro mais moderno e também pacotes de equipamentos de segurança. Bom, ele vai continuar com os mesmos preços da versão 2024, né? E atributos, eu acho que o T-Cross tem de sobra para continuar aí sendo um dos SUVs mais vendidos no mercado nacional. E você, o que é que acha? E aí, Thiago, tudo bom? Não é problema, é uma questão de ajuste. Acho que a BYD, sim, eles já falaram de forma indireta nos bastidores que eles estão estudando. Uma melhorada nessa suspensão, para diminuir esse impacto, né? Esse balanço, é como se eu estivesse falando com você aqui, assim, ó. E balançando durante aquela andada mais forte. Então, fica esperto, porque isso pode acontecer. Mas o carro é um sucesso de vendas, a gente está acompanhando aí. A BYD está mexendo muito com esse mercado da faixa de 110, 115 mil reais. Então, está aqui o recado. Hugo, acho que não tem muito o que pensar, não, viu? Hoje, é a picape mais bem resolvida do segmento, né? Do segmento médio, das picapes médias, as mid-size. E quando você considera ela na versão limited ou limited plus, né? E a XLT é uma boa relação custo-benefício, por aí está. Confiável, sim. É uma boa compra. E está bem na fita. Você só precisa saber e avaliar aquele bom desconto na concessionária. Porque, se não, vão te cobrar muito caro. Se for cobrar caro, tem muitas opções aí. A própria S10 renovada, a Nissan Frontier, que eu preciso recordar, lembrar para você que está em um preço bacana. Entrega um bom custo-benefício. E tem também a Amarok, que está chegando aí em agosto. Uma matéria que a gente revelou aqui no UOL. Então, fica ligado. E aí, Alan? Tudo bom? Estou por aqui. T-Cross novo vai ser uma sensação. Mas, lembrando aí que o T-Cross novo está por R$170 mil na sua versão Highline. Mais ou menos isso. Por R$145 mil, R$150 mil, você vai levar um Virtus Exclusive, né? Exclusive. Vai nele. Um sedã. Tem um prazer de condução incomparável em relação ao SUV. E vai te atender muito bem. Pode ter certeza. Tavares, dependendo da proposta, acho que Tiggo 7 Sport está imbatível nesse ponto aí. Só que a demora está gigantesca. O 5X também. O Renegade tem uma boa proposta. E a Jeep trouxe o Longitude na sua versão Compass por R$199 mil. Então, se você está afim de um Jeep, tem a opção também de encontrar o modelo. Está aqui o que eu escolheria hoje para a minha conta do tipo PCD. E aí, Bruno? A melhor versão do Polo é GTS, sem dúvida alguma. Mas é mais cara. Eu não teria se não tivesse um bônus daquele para poder ofertar o carro. O Highline, ele vai baixar de preço. A Volkswagen vai fazer um realinhamento. Porque não pode o Polo Highline concorrer com os SUVs dessa categoria aí. Ou uma proposta mais elétrica. Então, a Volkswagen entendeu isso. Deve fazer um realinhamento da proposta do Polo. O Highline é uma baita compra. O carro é muito bem resolvido. E seria um hatchback que eu teria na minha garagem. Gildo Vilaça. Estou por aqui para responder a tua primeira pergunta. Por aqui e confesso a você que, na minha opinião direta, o Volvo P6 XC40 é melhor. Sem dúvida alguma. Mas você precisa conhecer a proposta disruptiva do EX30. Principalmente quando se trata do modelo Ultra. Que vai se aproximar do Volvo P6 no XC40. Então, vai lá. Conhece um pouco mais do carro. Mas escolher entre um e outro. Acho que o XC40 por pouco mais de R$ 300 mil. Em relação ao Ultra vai ser muito melhor. Mas lembre que a versão Core, ela custa R$ 229 mil. Então, bem abaixo. Faça a relação custo-benefício. Veja se vale a pena. E segue o conselho. Se for comprar um Volvo, compra sempre o modelo intermediário ou mais barato. Que tal, pessoal? Tudo de bom? Até a próxima. A gente se encontra semana que vem.